Você fica torcendo pra alguém dar um soco na cara de alguém e você expulsa? Eles entendem de reality e de polêmica. Eu entrei ali pra mostrar pras pessoas quem era a Valesca filha, quem era a Valesca mãe, quem era a Valesca do dia a dia. Hoje, programa do Pochá.